Lula diz que colocará seu próprio nome na carne exportada à China. Ah, para a China vai exportar. Para a China vai exportar. O povo brasileiro, olha, olha. Picanha para você, ó. Chinês vai torar a picanha. Mas o brasileiro, ó. Toma picanha. Greve de professores e funcionários. Quase 300 campi de institutos federais estão sem aula. Uhul! Ihul! Lula diz que colocará seu próprio nome na carne exportada à China. Ah, para a China vai exportar. Para a China vai exportar. O povo brasileiro, olha, olha. Picanha para você, ó. Chinês vai torar a picanha. Mas o brasileiro, ó. Toma picanha. Toma picanha, brasileiro. Toma. Brasileiro, ó. O chinês vai receber picanha. Toma. Faz o L, bando de vagabundo. Faz o L. E agora manda a picanha lá para a China. Literalmente. A picanha vai para a China. A picanha vai para a China com o nome do Lula. O que votou no Lula? Picanha. E o chinês vai comer picanha. O chinês vai comer picanha. O mais interessante desse idiota aqui, que diz que vai mandar picanha para a China. E vai botar o nome dele, né? Botar o nome dele. Vai botar o nome dele. É bosta. Vai botar o nome. Bosta. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal do... Do... Do green? O pessoal vegano? Já começou... A mulher vegana peluda já começou a ir para a rua dizer sou contra o Lula. Lula matador, criador de carne, traidor. Você se voltou para os produtores de carne. Cadê? Os veganos já foram para a rua já? Ou um bando de hipócrita também. Porque os artistas não se preocupam mais com a destruição da Amazônia. Os artistas, todo mundo calado. Já assumiu todos os artistas. Bando de hipócrita, vagabundo. Mas vamos lá. Presidente Lula, né? Esse cara aí. disse que irá batizar com seu nome a carne que será exportada da fábrica JBS. O mais engraçado, pessoal, é que se você ver isso aqui... Vou botar aqui para você ver. Vou botar aqui para você ver. Eu quero que você escute a voz irritante desse... Desse possesso, né? E parece que ele está possuído por um capeta. Mas vamos lá. Vamos botar o capeta falando aqui. Vamos lá. Espera aí. Ele está possesso. Vamos lá. O possuído vai falar aqui. Vamos lá. Ó. O que é o maior vendedor de carne que esse país já teve? Ele conseguiu, em apenas um ano e quatro meses, abrir 104 novos mercados internacionais para o Brasil. E passem. Sexta-feira, eu vou a Campo Grande inaugurar um dos figurinos que foi premiado com a China e vai começar as exportações de carne para a China. Então, a primeira carne que o Shurei vai receber desse frigorífico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar e vou colocar meu nome na picanha e vou aproveitar e vou colocar meu nome na picanha. Para que ele saiba que eu estou exportando. O nome da picanha vai ser chamada bosta. Compre a picanha bosta. É a conhecida picanha bosta do Lula. Galera, o mais engraçado disso aqui é que o petista, ele é a coisa mais hipócrita do mundo, né? O Lula está falando dos maiores produtores de carne do mundo. O Lula está falando de bilionários. O Lula está falando... Primeiro, ele diz que empresários não criam trabalho. Empresários não ajudam. Eles são as pessoas que exploram as pessoas. Ué, quem você acha que é o dono dos maiores frigoríficos do mundo fazem? Não são empresários, não? São bilionários? Será que eles são bilionários? Certamente, esse bando de petista acha que os donos dos maiores frigoríficos do mundo são pobres. São pobrezinhos. São inocentes. Muito pobre. Coitadinho deles. Imagina, cara, quanta hipocrisia no lugar só. O cara que fez a campanha dizendo que peido de vaca vai acabar com o mundo, agora vai exportar carne. O cara que fez campanha dizendo que vai lutar para o pobre, que os ricos não prestam, que os ricos são do malvadão, que o rico não ajuda nada. O cara está falando com um bilionário. O cara que disse que empresário não presta para nada, ele só presta para explorar o pobre, está com os empresários. E o cara que diz que o Elon Musk não critica a China vai mandar carne e picanha para a China, o povo brasileiro vai tomar na picanha e ele vai se dar bem. Ah, meu Deus do céu. É um videozinho de dois minutinhos que mostra a merda que é o PT. A merda que é o PT. É como que pode ser tão ruim e tanta besteira com uma coisa só. É um nível assim que, meu Deus do céu, mano. É assim o nível. Quer dizer, inacreditável. Porque eles lutam contra tudo isso. Eles lutam contra tudo isso. Mas está aí. Está aí mais uma. Está aí mais uma, né? Em 2024, Brasil tem maior número de mortes por dengue no século. No século. O Brasil tem maior mortes por dengue no século. O que que o governo Lula está fazendo? Ele não botou nem a metade do dinheiro que o presidente Bolsonaro botou para combater o dengue. O presidengue Inácio Lula da Silva, ele é responsável direto por essas mortes. Porque ele não está combatendo o dengue. Ele está preocupado em viajar para hotéis de luxo. Ele está preocupado em ir para o mundo gastar com a gastância. Ele não se importa. E o povo está aí. Só que para alguns petistas, a Céphalos é diferente do Covid. Eu estava conversando com esse extremista, né? Esse cara de extrema esquerda, petista. E eu falei para ele, pô, você falou que o Bolsonaro era genocida? O que que você acha disso aqui? Ah, mas isso é diferente. Falei, é diferente. Falei um palavrão. Não vou falar aqui para você, porque eu prometi evitar falar palavrão. Mas aí você tinha que falar um palavrão, né? Mas o que acontece? Se você chamava o Bolsonaro de genocida, você tem que ao menos criticar o Lula. Entendeu? Mas o presidengue é isso aí. Bateu mais um recorde. O Lula bateu o recorde dos maiores crimes contra as mulheres na história. O Lula bateu o recorde com maiores rombos da história. O Lula bateu o recorde com o maior número de mortes por dengue no século. Na história. Na história. O Brasil voltou. O Brasil voltou a ser essa merda que é. O Brasil voltou a ser um país de corruptos. Um país de corruptos. Um país de bandidos. Um país de enganação. É isso que o Brasil voltou a ser. É muito triste. Mas é a realidade. É muito triste, mas é a realidade. É muito triste, mas é a realidade. Então acho que esse é um dos maiores problemas que a gente está tendo agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui foi aquela matéria que eu falei para vocês. Eu preciso mostrar para vocês não falarem que eu estou inventando. Daqui a pouco chega um cara da saídinha aí. Aqui, ó. Muxi e Moraes. 68% das menções nas redes foram críticas ao STF. Então 68% acham que o STF está errado. 32% acham que o Muxi está errado. Então isso aí é uma grande vitória para a direita. Para que vocês observem. Vamos lá, mais matérias. Olha só essa aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Olha só que interessante. O Brasil voltou. Olha aí, pessoal. O Brasil voltou. Olha aí, ó. Olha isso. Greve de professores e funcionários. Quase 300 camp de institutos federais estão sem aula. Uhul! Ihul! Pô, vou pegar aquele grito do Bolsonaro e botar aqui no nosso programa, hein? Quem tiver aquele grito do Bolsonaro depois, manda para mim aí. Que eu vou botar aqui no nosso computador. E cada vez que a gente vê uma cagada dessa aqui, a gente botar... Ihul! Faz o L, filho da mãe. Faz o L, professor idiota. Faz o L. Bolsonaro deu o maior aumento da história dos professores. Lula deu aumento zero e agora está tomando de greve. Vai, faz o L. Brasil voltou. Brasil voltou a ser uma bosta. As universidades não têm nem papel higiênico. Está faltando... Brasil virou uma fartura com o governo Lula. Uma fartura. Farta tudo. Está faltando tudo. Até papel higiênico está fartando. É a fartura. O país virou uma fartura. Farta carne. Farta papel higiênico. Farta tudo. Mas o interessante... Eu estava lendo aqui. O interessante... O interessante... Porque vai chegar os... Vai chegar para mim os... 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 Da saidinha. Para falar alguma coisa. Quero mostrar logo isso aqui. Está fartando tudo. É a fartura demais. A fartura que está no Brasil. É uma fartura. Vamos lá, fartura. Olha aí. Tchau. Tchau. Tchau.